Olá, hoje estamos em Lisboa e convido você a visitar comigo a Fundação José Saramago, uma instituição que preserva as ideias e as obras do primeiro Prêmio Nobel de Literatura em Língua Portuguesa. A Fundação José Saramago é uma instituição cultural privada de utilidade pública, com sede na Casa dos Bicos, em Lisboa, e com uma delegação em Azinhaga, terra natal do escritor. Constituída pelo próprio José Saramago em junho de 2007, tem como objetivo a defesa e difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a promoção da cultura em Portugal e em todo o mundo, e a defesa do meio ambiente. A Casa dos Bicos, sede da instituição desde junho de 2012, apresenta uma exposição permanente dedicada à vida e à obra de José Saramago, intitulada A Semente e os Frutos, e outras atividades culturais, como apresentações de livros, peças de teatro e conferências. Bom, estamos no primeiro piso da Casa dos Bicos, da Fundação José Saramago, onde temos a exposição permanente, dedicada à vida e à obra do José Saramago, e para além de ter um vasto conjunto de documentos originais, edições da obra do José Saramago, há alguns elementos da exposição que me parece que podem e devem ser destacados. Um desses elementos são os cadernos de capa preta. O José Saramago tinha o hábito de, para cada livro que começava a escrever, abrir um caderno de capa preta e, nesse caderno, colocar notas sobre a construção do romance. De alguma forma, são documentos que permitem que nós, leitores, tenhamos acesso à cabeça do escritor e à forma como ele pensava no livro que estava a escrever. Temos também várias agendas do José Saramago que permitem, se esses cadernos já davam essa ideia de meticulosidade, de organização no trabalho, essa quase obsessão pela organização no trabalho que o José Saramago tinha e da ética do trabalho e da responsabilidade, temos também as agendas que permitem perceber essa organização, essa capacidade organizativa. E nessas agendas nós vemos como o José Saramago anotava, desde filmes que lia, peças de teatro que ia ver, filmes que ia ver ao cinema também, reuniões políticas, ele que era membro do militante do Partido Comunista Português, viagens que fazia também, valores que tinha a receber por trabalhos que fazia, fossem de tradução ou de revisão. E, portanto, são documentos muito interessantes para nós termos uma noção também do que era a vida do homem, para além da vida do escritor. Em sua autobiografia, José Saramago conta que nasceu em uma família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo. Seus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o nome do autor caso o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado o sobrenome pelo qual a sua família era conhecida na aldeia, Saramago. Somente aos sete anos de idade, ao apresentar um documento de identificação na escola primária, é que descobriu que o seu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade enfrentado. Embora nascido no dia 16 de novembro de 1922, os seus documentos oficiais informavam que o seu nascimento havia sido em 18 de novembro, ou seja, dois dias após a data correta. De acordo com a autobiografia de Saramago, foi graças a essa pequena fraude que a família ele escapou do pagamento da multa, por falta de declaração do nascimento no prazo legal. José de Souza Saramago foi um excelente aluno na escola primária. Na segunda classe, já escrevia sem erros de ortografia. A terceira e a quarta classe foram feitas em um só ano. Entretanto, por falta de recursos financeiros, abandonou o liceu e transferiu-se para uma escola de ensino profissional, onde se formou como serralheiro mecânico. Em 1947, ano de nascimento de sua única filha, chamada Violante, publicou seu primeiro livro, um romance intitulado A Viúva, mas por conveniências editoriais foi publicado com o nome de Terra do Pecado. Seis anos depois, em 1953, José Saramago terminou o romance Clarabóia, publicado apenas depois de sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na editora Estúdios Cor, função que conjugaria com a de tradutor e de crítico literário. Regressou à escrita em 1966 com Os Poemas Possíveis, seu primeiro livro de poesias. No princípio de 1976, instalou-se em Lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do chão e o modo de narrar que caracterizou sua ficção novelesca. Com exceção da peça de teatro A Segunda Vida de Francisco de Assis, publicada em 1987, a década de 80 foi dedicada ao romance Memorial do Convento, que consagrou José Saramago internacionalmente. Em 1991, foi publicado o Evangelho Segundo Jesus Cristo, obra galardoada com grande prêmio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1995, a reconhecida obra O Ensaio sobre a Cegueira foi publicado e José Saramago foi contemplado com o Prêmio Camões. No ano de 1998, José Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Nas palavras da Academia Sueca, um merecimento pela sua capacidade de tornar compreensível uma realidade fugidia, com parábolas sustentadas pela imaginação, pela compaixão e pela ironia. Temos também dois textos que José Saramago escreveu, duas crónicas que escreveu para um jornal de Lisboa chamado A Capital, em 1968. São dois textos que são dedicados aos seus avós, esse homem e essa mulher, que foram de facto as figuras mais importantes para José Saramago, de tal forma que ele quando recebe o Prémio Nobel e faz o discurso diante da Academia Nobel, começa por dizer o homem mais sábio que conhecia em toda a minha vida não sabia ler nem escrever e estava a falar do seu avô Jerónimo. E temos aqui também os originais dessas duas crónicas escritas para esse jornal, como eu dizia há pouco, e são textos lindíssimos em que o José Saramago fala de como os avós eram, como os avós viviam e de alguma forma também da influência que esse homem e essa mulher tiveram na sua vida e na sua construção enquanto homem. Até 2010, ano de sua morte, José Saramago construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Caim até o ano da morte de Ricardo Reis, passando por todos os nomes e a viagem do elefante, obras traduzidas em todo o mundo. Então nós estamos aqui junto à Oliveira, que acolhe as cinzas do José Saramago. Quando a Câmara de Lisboa cedeu este edifício à Fundação José Saramago, a casa entrou em obras. O José Saramago ainda visitou a casa, quando estava em obras, mas infelizmente a morte chegou antes e portanto ele já não pôde estar aqui a trabalhar connosco diariamente. E na altura tomou-se a decisão de manter uma presença física do José Saramago aqui junto à Casa dos Bicos e à Fundação que leva o seu nome. E então, um ano depois da sua morte, o José Saramago morreu no dia 18 de junho de 2010, foi aqui colocada esta Oliveira, que veio da sua terra natal, da Zinhaga, do Ribatejo, e junto às raízes dessa Oliveira foram depositadas as cinzas do escritor e, portanto, para além de nós termos a presença da obra do pensamento do José Saramago na Fundação, temos também uma presença física dos seus restos mortais, juntando também a sua terra natal, a Zinhaga, trazendo um pouco da sua terra natal aqui para Lisboa. Nas palavras de Fernando Gomes Aguileira, José Saramago era polêmico, pessimista confesso, brilhante ativista e incômodo. Um príncipe que construiu uma literatura renovadora e original. Denso e irônico, inteligente e cético, terno e sarcástico, demolidor e pertinaz nas suas críticas, Saramago praticou ao longo da sua produção narrativa tanto a desmistificação da história convencional como a censura ativa dos desvios contemporâneos, tomando sempre como referência a essência humana da vida, a solidariedade, a compaixão, o respeito pelo outro e a relatividade do ponto de vista. E terminamos por aqui a nossa visita à Fundação José Saramago, uma instituição que respeita a obra, a vida do escritor e que faz com que o conceito de esperança seja algo mais do que um vocábulo vazio e retórico. Obrigada por sua companhia. Eu sou Daniela Gonçalves e espero por você em nosso próximo encontro.